O desastre ambiental com o maior número de vítimas da história do país completa 5 anos na próxima quinta-feira. Na tragédia da Vale, em Brumadinho, 270 pessoas mortas, 3 ainda desaparecidas, fauna e flora da região destruídas, qualidade da água de rios comprometida, mas ninguém punido criminalmente até agora. Enquanto isso, familiares vivem um trauma, com a sensação de que eles é que estão presos pelo crime cometido em 25 de janeiro de 2019. Nossa Senhora, caiu tudo. Aí ia descer naquela ventania e aquele barulhão. Atrás de mim, aí ia descer naquela, aquela poeirada com a lama. Um rastro de destruição por onde a lama de rejeitos passou, após o rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão. Duzentas e setenta pessoas morreram. Entre elas, duas estavam grávidas. Passados cinco anos, familiares ainda aguardam pela responsabilização e punição de culpados pela tragédia. Maria Regina sepultou a filha duas vezes. Priscila Ellen Silva tinha 29 anos e trabalhava como mecânica na mineradora. No vigésimo dia de buscas, realizadas pelos bombeiros, parte do corpo da filha foi encontrada. Um ano depois, um dos braços foi localizado. Eles foram enganados. Eles não sabiam que eles estavam trabalhando embaixo de uma bomba relógio. Nós queremos que a justiça seja feita. Nesses cinco anos, nada foi feito, ninguém foi condenado. Está todo mundo aí vivendo livre, leve e solto. Quem está preso é quem morreu. E nós, familiares, estamos presos com eles. O ex-presidente da Vale, Fábio Schwarzman, pode deixar de ser réu na ação penal pelo colapso da estrutura, após pedido da defesa. A decisão será tomada pelo Tribunal Regional Federal mês que vem. Se o habeas corpus for acolhido, Fábio pode não responder mais na justiça por homicídio doloso qualificado das vítimas mortas, além de crimes ambientais. Ele é um dos 16 réus no processo criminal que também responsabiliza a Vale e a consultoria do Vissud. Nem na cadeira do júri ia se querer sentar. E a gente não, a gente continua na luta, né? Lutando por justiça, né? E se a gente não estivesse lutando por justiça, às vezes você ia ter caído em esquecimento. Jacira perdeu o filho, Tiago Matheus Costa, mecânico. Ele tinha 33 anos, deixou esposa e filho, hoje com oito anos. Matar 272 pessoas em menos de dois minutos? Isso é um absurdo. Essa sensação de impunidade reinante, não somente nos familiares das vítimas, mas em toda a sociedade, não diz relação em absoluto com o quanto de pena que será aplicada. É gerada pela demora da prestação jurisdicional, de uma resposta rápida do poder judiciário. Ele me faz muita falta, porque ele era muito apegado a gente. Ele era um menino muito alegre, muito que amava viver, sabe? E de repente foi morta assim, sem merecer. Ninguém merecia ser morto do que a gente, ninguém merecia. E ele sabia o que estava acontecendo e deixou acontecer. Eu sempre vou lutar para essa justiça. A forma que ela morreu foi muito difícil. E eu, enquanto viver, enquanto respirar em cima dessa terra, vai ser para lutar por justiça. Música Música Música